Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal! A galera aqui do YouTube nem conhece ainda a Sarinha. Dá oi, filha! Oi, pessoal! Eu definitivamente sumi daqui, mas eu estou determinada a voltar. Então, hoje eu vou gravar um vlogzinho de um passeio que a gente vai fazer aqui com a Sarinha e a prima dela numa fazendinha aqui nos Estados Unidos. É a primeira vez que a gente vem aqui nessa fazendinha. Eu já vim nesse ambiente porque tem várias coisas pra criança. Tem museu, tem borboletário, tem várias coisas muito legais. Então, hoje a gente tá indo na fazendinha e o ingresso é 10 dólares. Então, acho que vale super a pena, uma experiência bem legal e pra distrair as crianças, né? Então, é bem gostoso. A gente vai tá com a priminha da Sara, a Emily, e a mãe dela. Então, a gente vai ir fazer um passeio agora à tarde e tá um calor, mas eu tô animada. Como as meninas ainda não chegaram, aproveitei pra dar um mamazinho pra Sara e depois eu mostro pra vocês como a vida de mãe saindo com várias coisas e marmitinha e frutinha e isso e aquilo. É bom que ela ainda é mama, né? Então, o almocinho dela tá garantido, mas ela já tá comendo. Ela tá com sete meses, quase oito. A mãe ela faz oito. Então, eu já tenho que levar as frutinhas, a aguinha e coisinha pra ela. Eu trouxe essa bolsinha térmica aqui. Saúde! Eu trouxe essa bolsinha térmica aqui. Não sei se dá pra ver bem. E aí, aqui tem a aguinha dela. Temos uma marmitinha de pêssego e uma papinha de manga com outras coisas. Manga, é... Ai, esqueci. Florei de batata e couve. Nossa, deu branco. Eu prefiro das frutinhas, mas eu sempre trago essa porque é mais prático, né? Sair com criança é toda uma função, né? Ali embaixo tá cheio, ó. Tá com a marmitinha, com a mochila dela, com água pra mamãe. E daqui a pouco eu vou passar o protetor nela. Mas a gente chegou. Eu tô acreditando que é ali assim. E aí, visitando a fazendinha. Aí tem uma lojinha aqui que vendem camisas. Na verdade, eu não sei o que vende, porque eu não cheguei a pesquisar muito. Não fui ali ainda. Mas acho que docinhos, os cavalinhos ali do lado. Olha que bonitinho. Tem os brinquedinhos de fazendinha mesmo. É, quebra-cabeça. Muito fofinho. Tudo pras crianças enlouquecerem os pais e fazerem eles comprarem, né? Porque já é logo na entrada que já tem um monte de coisa. Ó, os bichinhos de pelúcia. Ainda bem que a Sara ainda não entende, né, filha? Mas, ó, você tá querendo mexer e sair do carrinho, né? Aí, logo que você entra, tem essa parte aqui. E já tem os bichinhos. Eu vou mostrar pra vocês que tem os coelhinhos aqui, ó. Ó, essa é a trilhinha da Sarinha. Você tá olhando o coelhinho. Eu vou pegar ela pra ela ver também. Aqui tem um, mas eles estão bem escondidos. Oi, coelhinho. O coelhinho. E você, Sara? Super interessada, né? É, Sarinha, o coelhinho, é? O coelho. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Hora do lanchinho, né, Sara? E a Emily também tá tomando seu lanchinho. Você tá vendo o burrinho, filha? Olha aqui o burrinho. Ele tava fazendo sons aqui e ela não gostou muito. A Emily também não. É uma chorada. Agora a gente tá na parte dos cavalinhos, aí aqui tem um coisa mais linda, meio albino. E aqui do lado tem a parte que você pode andar de pônei. Aí você ganha o passe pra você andar. Como a Sara é muito pequena, eu nem quis, né? Nem compensaria. Mas eu vou mostrar pra vocês verem como que é. E já tá incluso no valor do ingresso. Tá muito sol, né, filha? É bem bonitinho, mas dá dó dos bichinhos que ficam ali presos no carrosselzinho. Tchau, pônei! Tchau, pônei! Ai, Sosarinha! Dá tchau pro pônei! Meu pintinho amarelinho! Ai, que sono! A gente tá aqui na parte onde tem os porquinhos. Aqui já tem um grande. Nós tá dormindo. Que boas ali na sombra. E a gente viu que tem esse parquinho, mas ele tá em reforma. E aí tem toda essa passarela... Opa! Passarela aqui pra você andar. A gente tava lá nessa parte verde. E a gente deu a volta e veio até aqui. E tem um trenzinho também que a gente tá querendo ir. Que dá a volta inteira aqui no parque. Não sei se vocês conseguem ver. Ele vai passar lá do outro lado agora. Pus o chapéu na Sara porque tá um calor muito forte. Enfim, ali atrás tem os porquinhos. E aqui tem umas cabras. Deixa eu mostrar pra vocês. A Sara tá olhando tudo. Olha, filha! O bichinho! Aqui é onde você pega o trenzinho que a gente acabou de ir. E aí ele dá a volta na fazendinha. Faz uma volta bem rapidinha. Stay seated for the whole ride. Hang on to all of our, but everything else stays inside of your car. First up, on our left, we have our pony palette. Pós-passeio, tá mortinha, é filha? Tá cansada, né? Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.